O mês de junho é internacionalmente o mês do orgulho LGBTQIAP+. Mas colocar bandeirinha em tênis é fácil. Hoje a gente vai ver quem foi além na hora de contar as histórias que fortalecem a comunidade. Bom, então é isso. Se acomode na sua cadeira, coloque um fone de ouvido porque vai começar mais um SBR Lisca. Todo ano as marcas, não só as esportivas, é bom reforçar, preparam produtos comemorativos quando chega junho, anunciam algumas iniciativas ali em prol da comunidade LGBTQIAP+. Mudam seu avatar nas redes sociais, colocam fundo de bandeirinha do orgulho, fazem campanha a favor de toda forma de amor e se dizem aliadas dessa luta. E no ano passado a gente preparou um Sleeker Nerd sobre esse tema, falando bastante sobre Pink Money e sobre como as marcas esportivas exploram a sazonalidade e também sobre a responsabilidade social. O card vai ficar aqui em cima pra galera que se interessar se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas e aí, né? Será que é só botar as seis cores da bandeirinha num produto, escrever Pride numa camiseta ou parar o discurso no direito de amar? Será que isso é suficiente? A gente acha que não, né? Não. E é por isso que esse SBR Listas vai explorar quem contou histórias mais relevantes através dos seus Pride Packs. Hoje a gente vai ver quatro vezes em que o orgulho foi além do arco-íris e eu não tô falando da Dorothy do Mágico de Lopes. Então vamos começar pelo primeiro dessa lista, é um Nike. E lá em 2019, a Nike fez o dever de casa e entregou uma coleção que contava a história da bandeira do orgulho LGBTQIAP+. Gilbert Baker, um artista e ativista pelos direitos da comunidade, desenhou a primeira bandeira do arco-íris lá em 1978 e originalmente ela tinha oito cores, cada uma com seu significado. Ao longo dos primeiros anos de existência, por conta da dificuldade em se produzir bandeira nas cores originais, ela foi se modificando e se tornou essa bandeira que a gente conhece hoje, que tem só seis cores. E essas seis cores, elas significam em ordem, né? Na ordem da bandeira de cima pra baixo. Vida, cura, luz do sol, natureza, serenidade e espírito. E essa bandeira, ela tá em constante mudança, sempre procurando abranger mais pessoas, assim como a sigla também, né? A mais atual é a de 2021, que é a bandeira progressista do orgulho com inclusão das pessoas intersexo. Mas foi no início dessa história aí com o Gilbert Baker e a bandeira das oito cores, lá em 1978, que inspirou o pack Beat True de 2019 da Nike. No Air Max 720 da coleção, a assinatura do ativista aparecia na bolha de ar e a partir daí, nos anos seguintes, a Nike adotou essa bandeira de oito cores como a bandeira oficial, vamos dizer assim, para suas coleções de... comemorativas pra essa data. Essa bandeira, ela foi incorporada no logo da Nike, para as coleções Beat True de 2019, 2020 e 2021. E aí, Thaís, ainda mantendo o foco na Nike, bandeiras e inclusão, em 2021, ela também fez um pack bem da hora. Com aplicações de velcro, o Blazer Lower, o Air Max Preday e a chinela. All Out Utility Slide podiam ser customizadas e você colocava ali a identidade com a... você mais se identificava da bandeira. Tu vinha junto com o tênis um monte de pet de bandeirinha e aí tinha bandeirinhas variadas. Bandeirinha das pessoas transgênero, bissexuais, pansexuais, lésbicas, a bandeira progressista, várias. E aí você podia colar no seu calçado aqui e mostrasse quem você é. Isso é um jeito muito legal de fazer as pessoas se sentirem parte daquilo, né? Porque muitas vezes a comunidade é lembrada apenas pelo homem gay padrão. Tantas outras identidades acabam sendo invisibilizadas. É por isso que a sigla é longa, é por isso que a bandeira tem tantas cores. É um movimento sobre inclusão e representatividade. E ainda falando de representatividade, Thaís, em 2019 a Converse lançou o seu pack de Pride, que contou com modelos criados a partir da bandeira do orgulho transgênero, comemorou a revolta de Stonewall. Comemorou 50 anos da revolta de Stonewall, que é o marco da luta pelos direitos LGBTQIA+. Em 1969, em Nova York, a polícia invadiu o bar Stonewall Inn e desencadeou uma série de protestos e manifestações violentas. Até essa data, e na verdade até um pouco depois, ser homossexual era crime em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. E o Stonewall Inn era um bar frequentado por essas pessoas marginalizadas da comunidade. Aliás, Felipe, você sabia, fazendo essa pesquisa mais cedo, Você sabe quando que o Brasil descriminalizou a homossexualidade? Quando? Posso dizer que você não vai acertar essa. Descriminalizou? Tipo, mano... Não é crime mais. Quando foi crime, tá ligado? Mas... Quando que descriminalizou? Ah, sei lá, deve ter sido por agora, na real. Tipo, o Brasil, às vezes, é muito medieval. Você tá preparado? Fala. O seu país medieval que descriminalizou a homossexualidade em 1830? 1830? Mano... Tipo... Os Estados Unidos foi só nos anos 70, cara. Então, pensando em estatísticas, isso é ótimo, né? É muito bom. Da hora. Tipo, eu tava pensando que, tipo, a gente já tá atrasadaço e isso rolou em 80, sabe? 1830. Da hora. Da hora, né? Ótimo. Então, mas voltando pra revolta de Stonewall, ela foi liderada principalmente por pessoas transgênero e mulheres lésbicas. E um dos grandes nomes dessa libertação das pessoas LGBTQIAP+, foi Marsha P. Johnson. E tem muita gente que diz que foi ela quem começou esses ataques à polícia e ela realmente, tipo, diz a lenda que ela tacou um tijolo e ficou do seu lado. O tijolo é um grande símbolo desse episódio, né? Não tem como saber se foi ela ou não que tacou o primeiro tijolo, mas houve tijolado. E o tijolo é um grande símbolo desse episódio da luta pelos direitos da comunidade. E lembra a gente que o Pride foi uma revolta, uma rebelião, uma revolução. Não é só alegria, né? É. Outra coleção que vale a pena destacar aqui, que tá mais fresquinha, é a da Vans desse ano aqui, 2022. Que foge do óbvio e que participa a comunidade nesse processo criativo. Essa coleção apareceu aqui no nosso último SBR Listas, que você fez com o Gerson, sobre Dia dos Namorados. Mas a gente não quis deixá-la de fora, porque ela conecta muito com o nosso papo aqui de hoje. E o Off The Wall Gallery é o nome do projeto desse ano da marca californiana Vans, que convidou artistas LGBTQI e AP+, pra colaborar, criando peças que conversam com essa temática e que tem um ponto de vista um pouco diferente dessa parada das bandeiras. Sarah Lorusso, Caitlin Chan e Ashley Lukaszewski foram as artistas que participaram desse desenvolvimento. E a coleção aborda o amor, abordam as pessoas que nos acolhem, que são nossas famílias escolhidas, e abordam a união da herança cultural com a sexualidade. E tudo isso, como eu disse, sem a parada do arco-íris, sem bandeirinha, sem falar exclusivamente sobre poder amar, mas também sobre simplesmente ser quem você é. Bom, esse SBR Listas fica por aqui. A gente espera que com essa discussão em pauta, em breve a gente possa trazer um conteúdo aumentando essa lista, mostrando que as marcas se comprometem com a comunidade vendendo peças, doando dinheiro, apoiando a causa e também contando boas histórias pra fortalecer a luta, aumentar a conscientização e enaltecer as pessoas LGBTQIAP+, que podem contribuir com o desenvolvimento das coleções. Não apenas nessa data, mas em todos os meses do ano. Acho que é isso, você falou tudo. E espero que a lista seja mais extensa no próximo ano, que as marcas, tipo, se ajudem nisso. A gente se vê no próximo vídeo. Você pode ficar por dentro de todas as novidades do Universo Sneaker Head, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando as notificações e acompanhando o Sneaker BR em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. E acho que é isso. É isso. Até a próxima. Segue a gente, se cuidem, respeito sempre. Tchau, tchau. Tchau.